Beleza galera, começando mais um vídeo aqui e no vídeo de hoje vai ser um vídeo de notícia, vídeo rápido, vídeo curto, só pra informar vocês aí que sim, Jujutsu Kaisen vai sair nos cinemas brasileiros, eu vou passar aqui a data de lançamento e também o cinema que vai estar disponível. Mas antes disso eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, esse é um tipo de vídeo de notícia que eu quero trazer aqui pra vocês semanalmente com um formato mais rápido, um formato mais dinâmico, sem muita enrolação, mas é importante vocês comentarem aí que tipo de vídeo vocês querem que eu traga para esse canal, beleza? Então eu tô focando aí em games, em animes e cinema e eu vou trazer aí pra vocês vídeos curtos também, vídeos um pouco mais trabalhados. Agradecimento também para os membros do canal, membros do canal Renan Galindo, Mayara Brandão e o Bruno Bononi, esse último tem um canal na Twitch que eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir lives diariamente. E eu também vou fazer lives só que aqui no YouTube uma vez por semana, nessa sexta-feira vai ter sim live no canal, quem achou que não ia ter se arrependeu, ninguém achou porque ninguém liga, mas vai ter. Vou definir o jogo ainda e divulgo aqui no YouTube e também lá no Instagram, arroba Luangalindo, é muito importante você seguir. Não é importante, mas segue lá, arroba Luangalindo no Instagram que eu vou estar divulgando o jogo que eu vou jogar na sexta-feira, provavelmente umas 11 horas. Então vamos lá agora para o vídeo. Sim, foi confirmado que o Jujutsu Kaisen, o anime que tá aí na sua primeira temporada, já encerrou a primeira temporada inclusive, vai sair o filme nos cinemas brasileiros. Isso é uma coisa de se comemorar porque não é sempre que os filmes de animes chegam aos cinemas brasileiros. Jujutsu Kaisen Zero, que é o nome do novo longa do anime, foi confirmado pelo próprio Cinemark. E eu vou deixar aqui apenas a programação do Cinemark. Então já está disponível lá no site do Cinemark toda a sinopse do filme e também que dia que esse filme vai ser lançado aqui no Brasil. A data prevista de estreia é dia 24 de março. Vai sair aí o novo filme do Jujutsu Kaisen também nos cinemas. Ainda não tem disponível quais os cinemas que vai ser disponibilizado nesse filme. Provavelmente não vai ser em todos, vai ser em poucos cinemas e em poucos horários. Mas assim que eu tiver informação, eu posso atualizar esse vídeo deixando na descrição os cinemas e os horários que esse filme vai estar disponível. Então, se você é fã do anime, se você está ansioso para a próxima temporada e já quer assistir nos cinemas, nas telonas, o novo filme do Jujutsu Kaisen, não perca dia 24 de março. Pelo menos no Cinemark vai estar disponível, só precisamos saber em quais cidades e em quais horários. Beleza? Foi confirmado que esse filme vai ter uma duração aproximadamente de 1h45. Então não percam, se você é fã, se liga no cinema que Jujutsu Kaisen sim vai chegar no Cinemark em breve. Muito bem, esse foi vídeo rápido, vídeo de notícia que eu vou trazer semanalmente para vocês. Assim que bombar alguma notícia sobre animes, sobre cinemas, sobre games, eu vou atualizar aqui no YouTube. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer me dar uma força, se inscreve no canal, é muito importante para fazer o canal crescer e as informações chegarem para outras pessoas. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau!